Não, 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 por favor, por favor, por favor Vem aqui, vem aqui, vem aqui, seu cuzão Ai, filho da... Dá um jeito neles, ou capture o objetivo Fala aí, galera Mano, hoje é dia de sofrência Hoje é dia de passar raiva Eu vou jogar com a classe Full Snipa Que que é isso? Duas Sniper Tem muita chance de dar merda Mas vamos ver aí como é que vai ser, né Onde que eu caio aqui nesta porra, velho Acho que eu vou cair aqui Do lado do hospital, mano Ou será que eu caio aqui em Superstore Storage Town, vai Storage Town, já era, já era, só vamos Nossa Senhora, mas tem 500 caras aqui, velho Você tá, é doido, mano Olha o louco ali Valeu, filhão, tamo junto Não sei porque que eu derrubei essa arma aqui Mas beleza Vou levar ela, porque é melhor que nada, né O cara tava com a Digo, mano Vou pegar, porque eu não tenho mira Pra tirar de Digo Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo que eu vou tretar contigo, meu amigo Usa, usa Fudeu Mano, eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Caraca, mano Bante inimigo não, carai Bante inimigo não, carai Porra Não tenho, não tenho mira pra lidar com vante inimigo não, velho Tá, é doido Olha lá, os caras lá, ó Tô sem escudo já, viado Tô fudido Tô fudido, eu vou embora, eu vou embora Não vou tretar, não Vamos vazar, viado Vamos vazar, viado Vamos embora, mano Moleque, tô ouvindo passo aqui, velho Quê? O quê, mano? Que merda é essa, velho? M4, né? M4, né, velho? M4 Não tem Não dá, não dá, não dá, não dá Bora, moleque 725 vai comer Suta, viado Ah, não é bom Que eu não tinha dinheiro Não tinha porra nenhuma Então, assim, não fez muita diferença não, né Mano, eu vou cair num lugar que não vai ter ninguém, viado Eu vou cair pra lá, ó Cansei, mano Cansei de treta, viado Quero cair num lugar que eu vou lutear Vou pegar minha caixa E vou ser feliz, mano É isso Bom, tem uma galerinha aqui Mas com certeza é pouca gente, ó Três caras Acho que dá pra lutear tranquilo Já tem cara se matando aqui Eu vou chegar na treta também Vem, pessoal Vamos trabalhar Não, não, não Por favor, por favor Por favor Vem aqui, vem aqui Vem aqui, seu cuzão Ai, filho da... P... Não, jeito deles O capítulo é objetivo Você não tá com uma cara nada boa Você tá voltando pra baixo Tá seguindo alguém Foda-se, vou cair no bonehard mesmo, velho Não tem muito cara aqui, será? Não faço ideia, velho Deve ter uma caralhada de gente aqui, né? O objetivo principal é matar todo mundo Dá licença Bora pegar umas caixas Sobreviver um pouco Abaixo Ai, finalmente, mano Foda-se Eu vou lá pro infinito, mano Nossa, mas tem cara aqui em cima, velho Eu vou como? Eu vou no shill, mano Eu vou no shill, viado Vou mocado aqui Escondido Mas moleque, tu é doido? Que burro, mano Meu Deus Que cara burro, mano Vou pegar seu loot Muito obrigado Moleque, vou de carro mesmo, velho Pô, nem aí, mano Se quiser atirar em mim Atire Atire mesmo Eu vou de carro, velho Vou tacar o bagulho aqui Vou comprar um self-revive E é nóis Full sniper, mano Só bora, viado Mano, eu não tô acreditando nisso Olha onde eu tô caindo, viado Tô parecendo uns caras bundão Que eu não consigo cair em lugar nenhum Cai no fim do mapa E fica esperando a zona fechar, velho Tu é louco Nunca fiz isso na minha vida, velho Tô pulando nos lugares mais longe De propósito, velho Você tá é doido Passou um cara ali Ó um louco aqui Mano, tu é doido, né? Tu é doido, né, mano? Que que é isso? Que que esse cara tava fazendo? Moleque, vou pegar esse quadriciclo aqui E vou me embora, velho Preciso de dinheiro Dinheiro, dinheiro Uh! Uh! Um cara ali? Caralho, bicho Onde você vai? Moleque, tu é doido É o mesmo cara Bora atrás desse louco Será que eu vou mesmo? Vou porra nenhuma O cara tá longe pra caralho Eu preciso comprar minha sniper, velho Só que vai ter uns 500 caras ali, mano Ó o maluco tretando ali atrás Meu Deus do céu Nem comprar sniper eu não tô conseguindo, viado Nossa, eu vou lá buscar, velho Não vou gastar dinheiro com esse trem Moleque, comprei um EV E um auto-reanimação É nóis Só vamos, viado Caiu no meio da rua o bagulho Moleque, eu só preciso Moleque, eu tô fudido, velho Tô fudido, velho Como é que eu vou pegar essa porra, mano? Só vou, velho Full sniper Moleque, eu tô com uma classe só de sniper, velho Tô num medo de correr aqui no meio das casas e tomar um tiro Que eu tô só de sniper, velho Se pegar um cara de perto Não tem nem o que fazer, saca Ó o quadriciclo passando aqui na porta Nossa senhora Ainda acertei o cara, velho Meu Deus, que cagada O maluco tá ali dentro, ó Cadê o louco? O cara tá fugindo de pouquinho, viado Eu vou subir nesse prédio aqui, viado Ih, ou não Porque esse cara aqui vai tentar me matar Ai, eu vou pro Gulag, caralho Aí sim, mano Segunda chance, viado Nossa, eu fico indignado Como que eu sou ruim no PC, cara Não tem a menor condição, velho Não tem a menor condição a pessoa ser ruim desse tanto no PC, cara Onde é que eu tô, desgrama? Spawnei lá do outro lado do mundo, velho Não vai ter nem loot aqui, mano Vou cair em qualquer lugar Mano Da onde que eu tomei tiro, velho? Eu não faço ideia Mano, tem um cara camperando bem aqui atrás, velho A questão é Aonde esse cara tá, mano? Nossa, o cara tá lá em cima, velho O cara tá lá em cima Menos de 25 ainda estavam de pé Aprenda com a perda O fracasso é o melhor que o melhor O cara tá lá em cima da bonita O cara da bonita O cara tá lá em cima O cara O tipo de pé